Que tramitação o senhor tem ideia de dar aqui no Senado, se vai passar pelas comissões, se vai direto ao plenário e se o senhor considera essa medida importante, se há clima favorável aqui no Senado para aprovação desse projeto? Eu vou começar do final, eu considero uma matéria importante, sempre fui defensor dessa desoneração da folha de pagamento, especialmente para esses setores que tem alto índice de empregabilidade no momento que o Brasil precisa gerar emprego, precisa garantir a manutenção de empregos, eu considero uma medida inteligente dessa prorrogação, me parece que a Câmara votou por dois anos dessa prorrogação, agora com aprovação terminativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Chegando ao Senado, nós vamos dar um andamento devido, seria até natural se submeter a uma das comissões, ou a Comissão de Assuntos Econômicos, a própria Comissão de Constituição e Justiça, mas acredito que há um ambiente, há uma possibilidade, pelo ato da Comissão Diretora, de se encaminhar diretamente ao plenário do Senado Federal, imagino que esse possa ser um encaminhamento razoável, dada a relevância da matéria e a importância de vê-la aprovada o quanto antes. Aliás, nós estamos tentando imprimir essa tônica no Senado, apesar das dificuldades inerentes à pandemia, de ter aprovação muito rapidamente das matérias que interessam ao Brasil, e uma delas é a desoneração da folha de pagamento. Presidente, o senhor vai se reunir agora com o ministro dos curtos, né? Mas o senhor vai falar sobre o orçamento. Eu queria, inclusive sobre o orçamento, eu queria saber se realmente a solução que o Congresso pode oferecer para essa ação que está lá no Supremo é, a partir da apresentação de embargos de declaração por duas casas legislativas, pegar a resposta da CURT para fazer um projeto de resolução aqui no Senado. Independente do caminho processual de uma discussão que é judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é muito importante o entendimento entre os poderes, né? A compreensão pelo poder judiciário, daquilo que se passa exatamente no poder legislativo e também no poder executivo, no que se refere ao orçamento público. Na verdade, não é simplesmente o interesse do legislativo ou do executivo ou do judiciário. É o interesse público da sociedade brasileira de ver o orçamento bem aplicado, com o maior nível de transparência possível, mas que se chegue à ponta para poder garantir remédio em hospital, garantir escolas para as crianças, garantir pavimentação em comunidades, garantir o cumprimento de contratos que já foram celebrados. Então, no momento que o Brasil precisa de voltar a crescer, de ter um caminho de recuperação após a pandemia, é muito importante que haja aplicação do orçamento público aprovado pelo Congresso Nacional a partir de uma peça orçamentária do poder executivo. E é esse o encaminhamento que nós estamos buscando dar na base do diálogo, do encaminhamento de soluções para essa transparência desejada na decisão, manifestada na decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito muito na possibilidade de haver um entendimento em relação a isso, de que providências possam ser tomadas a título de projeto de resolução ou de um ato conjunto das mesas diretoras para se conferir um cumprimento dessa decisão e, eventualmente, se discutir no embargo de declaração uma modulação dessa questão do orçamento. Então, essa reunião com o ministro Luiz Fux, agora com o presidente do Supremo Tribunal Federal, é nesse sentido de entender como se pode buscar um caminho de consenso em relação a esse tema. E pretendo também visitar os demais ministros do Supremo, em especial a ministra Rosa Weber, relatora dessa matéria, gostaria muito de com ela estar para poder debatermos e poder externar o ponto de vista do Congresso Nacional em relação a esse tema do orçamento. O importante é que tenhamos a solução de todos os poderes envolvidos num objetivo comum, que é de ter aplicação de recursos nos quatro cantos do país, em todos os municípios, nos estados, nas fundações, nos hospitais filantrópicos, que ressentem muito da falta de recursos para as suas políticas, para a realização de coisas que interessam à sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado.